Agora quem vai falar comigo ao vivo, prazer conversar com esse cara fantástico, um artista plástico, Fábio Gomes, direto de Trindade. Fábio, antes de tudo, quero te parabenizar, já mostramos outras vezes aqui seus trabalhos ao vivo no Balanço Geral Manhã, mas é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de te entrevistar. Mostramos agora há pouco ali esse último trabalho que você tá fazendo, né? Começou quando e vai terminar quando? Conta aí pra gente, bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Gomes. Então, esse trabalho aqui eu comecei no final de semana, ainda tá em andamento ainda, mas eu acho que em torno de meio-dia, mais ou menos, eu finalizo ele. Faltam alguns acabamentos, uns detalhes, e o pessoal tá achando bom. O pessoal passa aqui, tira foto, uns ficam emocionados, que realmente foi uma perca aí, que comoveu o Brasil e o mundo aí, e com certeza merece essa homenagem. É uma homenagem pra esse influenciador digital, né? Que viajava o mundo aí com o Fusca e sempre com o cachorro, o companheiro dele ali ao lado. Você já fez outras homenagens também, Marília Mendonça, enfim, outras artes também, que inclusive ganharam o mundo. Conta mais pra gente um pouquinho aí dessa repercussão que você teve nos últimos meses, nos últimos anos aí, com o seu trabalho. Então, assim, eu comecei a conhecer a arte aqui em Trindade, comecei por isso que eu assino o Fábio Gomes Trindade. Nunca imaginei, sim, que minha arte ia sair do papel e da cidade de Goiás. E, assim, saber que tá rodando o mundo minha arte, assim, eu fico muito feliz, que eu acho que é um sonho de todos os artistas serem reconhecidos. E, assim, não tem explicação, entendeu? Algo que aconteceu e até hoje, assim, tá repercutindo no meu trabalho em vários lugares. Já, assim, já tenho convite pra ir em outros países também. Assim, eu fico muito feliz em saber que hoje eu posso viver daquilo que eu amo fazer, que é a arte, entendeu? E também poder homenagear pessoas queridas através dela. E você é um baita artista, viu? Merece todo esse reconhecimento e vai crescer muito mais, não tenho dúvidas disso. Pra gente finalizar, passa o seu Instagram aí pra quem quiser te seguir lá, acompanhar mais o seu trabalho. Então, quem quiser acompanhar é Fábio Gomes Trindade. Meio-dia eu vou estar postando já o trabalho pronto e vocês dão uma olhadinha lá pra ver o resultado final. Maravilha, então. Fábio Gomes Trindade, já vou começar a te seguir lá, Fábio. Parabéns mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui, viu? Forte abraço! Parabéns mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui.